Hoje eu vou falar nessa parte aí, mas também vou deixar para o telespectador que você pode fazer kickbox sem precisar de competir, porque às vezes tem pessoas que não gostam de competir, né? Ah, eu quero fazer o kickbox para sair da rotina, tirar o estresse, como um estilo de vida. Então você pode treinar kickbox a vida toda sem precisar de lutar, sem precisar de combater. Mas se caso você optar por essa parte aí da competição, aí você vai ter uma preparação adequada para isso aí, né? O seu treinador vai fazer uma preparação física, uma preparação técnica para você. E depois você vai começar na modalidade de amador, né? Até você chegar no profissional. Agora vamos falar acerca da pergunta, né? Como que funciona dentro do ringue. Tem as regras, né? Para cada modalidade, né? A regra onde você pode finalizar a luta por nocaute e também pode ser por pontuação ou desistência do atleta, né? Não é apenas só o nocaute que o pessoal espera, né? Quer ver o nocaute, a trocação. Mas além dessa possibilidade, tem também a possibilidade de ponto. Às vezes o atleta, ele chega ao final da luta e vence por ponto. Aí como às vezes o leigo, a gente está aqui de fora, quer ver a luta da forma que a gente almeja e às vezes a gente não concorda com o resultado, quer dizer, porque a gente não entende muitas das vezes como funcionam as regras. Então isso daí é importante, né? A gente está sempre estudando, olhando, conhecendo um pouquinho para a gente saber mais como funciona.